A constante pressão para cumprir prazos, a correria do dia a dia, são diversos os fatores que tornam o período acadêmico estressante. Uma das formas de minimizar este desgaste emocional é tratar a saúde mental com sua devida importância. Existe uma preocupação com os estudantes, uma população que tem um sofrimento particular, uma rotina que é bem desgastante, uma dificuldade com o acesso de cobrança, com o tempo que é apertado, inclusive que acaba dificultando poder se cuidar, encontrar um espaço para se dedicar e um tempo para se dedicar ao cuidado pessoal. No primeiro semestre de 2019, o Plantão Psicológico realizou 196 atendimentos na cidade universitária. A partir de agora, os acadêmicos terão mais dois novos grupos de apoio psicológico, uma maneira de promover a reflexão sobre a vida cotidiana e seus desafios. Um é um grupo psicoterapêutico que utiliza bastante a fala para poder lidar com algumas questões. Todo mundo tem algo a oferecer e também algo a receber. Então, a ideia é poder compartilhar experiências e encontrando, reconhecer um sentimento de construção da vida, de construção de como a pessoa vai se tornando uma pessoa com suas características particulares. Um sentimento também de que está todo mundo no mesmo barco. Então, é uma ideia de reunir as pessoas com a ajuda, com a mediação de um psicólogo para poder dividir e elaborar experiências. E isso tem um grande valor terapêutico. Então, é falar da vida, assim, do que tem acontecido com a vida e ir encontrando caminhos para isso. E para os acadêmicos, é essencial ter apoio e espaço na universidade para dividir seus problemas, anseios, suas questões pessoais. A importância desses grupos de apoio que estão surgindo na UFMS é um fator que ajuda muita gente a ficar mais confortável na faculdade, saber que a gente está tendo um baque e logo tem um apoio perto da gente. E saber que a gente vai conseguir se manter, porque tem muita gente que começa um curso porque não é ele que quer, é outra pessoa que quer. Então, é bom até para ele se auxiliar com isso. É período de prova, que é horrível, assim, final de semestre. É um negócio que eu acho que faz a gente ficar muito abalado psicologicamente. E outros problemas também da família e tal. Então, eu acho que aqui na faculdade é importante ter esse apoio. É muito puxado, você vai passar o dia inteiro aqui na universidade, daí você tem trabalhos, tem provas e isso afeta muito a nossa psicologia. Tem o nosso emocional também, daí tem problemas familiares, daí tem pessoas que precisam trabalhar. Então, isso afeta bastante a gente, né? Então, acho que vai ser uma ajuda bem boa para quem vai receber essa ajuda. Desde o processo que a gente sai, ensino médio, cursinho para alguns, a gente tem um choque quando chega na faculdade, né? Então, acaba meio que abalando o nosso psicológico, mesmo inconsciente. Assim, a gente não percebe, mas acaba abalando de alguma forma. Então, eu acho que os grupos que estão surgindo como apoio psicológico agora é bastante importante para quem nota que está um pouco, assim, diferente, que precisa de uma ajuda. E vindo da faculdade é um ambiente mais, assim, acolhedor, né? De, tipo, aluno para aluno. Muita parte do sofrimento, assim, acontece quando a gente não consegue ter consciência ou se apropriar de algumas situações que fazem parte da nossa vida diretamente, né? É, grosso modo, assim, né? Acho que não resume todo o fenômeno, mas isso está muito presente. Então, ganha relevância, o cuidado, porque o cuidado é esse movimento de se aproximar de si, assim, né? De poder se dar conta. O que é que me acontece? Sendo que muitas vezes, às vezes, eu nem percebo. Eu só sinto aquele mal-estar. Então, como que eu posso dar um passo adiante do mal-estar? Para produzir saúde, qualidade de vida, força, condição de enfrentar o que a vida traz para a gente, né? E o cuidado em saúde mental e física, né? É um caminho para esse projeto, né? É um caminho para esse projeto, né?